Falando em Pelotas ainda, os detentos do presídio regional de Pelotas, com bom comportamento, ganharam a chance de trabalhar na limpeza pública. Um projeto da prefeitura oferece emprego remunerado e redução de pena para os presos do regime semiaberto. Veja. Dez detentos já trabalham na limpeza da cidade. A gente saía e não tinha casa de emprego. Agora a gente já tem um sério trabalho, né? E é muito importante para nós, nossos filhos, nossa família. Eles têm contrato firmado com a prefeitura de Pelotas e a SUSEP. Cada um recebe 660 reais por mês. E não é só isso. A cada três dias trabalhados, um é descontado da pena. O custo desses detentos hoje, para a sociedade parada, ele é bem alto. Enquanto que aqui, eles estão trabalhando, eles estão produzindo. Dona Leda, que mora há 34 anos no bairro Sítio Floresta, aprovou a iniciativa. Ela acredita que o reforço no trabalho dos garis vai ajudar a evitar os frequentes alagamentos. Estou gostando muito que a gente lutou para eles virem para resolver essas valetas para o mar.